É isso aí, pra você que procura posições diferentes, o BJ Club caiu de novo aqui na academia do Cícero Costa, o projeto social lutando pelo bem, né? O Ciborgue dessa vez, vai passar pra gente hoje uma finalização, o que vai ter? Agora eu vou estar passando na posição aqui, quando meu oponente está de 4 apoio, certo? E fica difícil aqui de eu estar colocando os ganchos, capotando ele, ele está meio fechado, o que eu vou fazer sempre esgrimando aqui por baixo, entrando nessa mão, o máximo que eu conseguir cavar é ela aqui, tá? Agora eu venho segurando aqui na boca do meu kimono, do Ezequiel, e venho jogando a faca do meu braço aqui na nuca dele, e venho girando pro lado do meu braço que está aqui na nuca, tá? Daqui eu posso finalizar, e também vim atacando os ganchos, marcando 4 pontos lá, tá? Agora vamos lá, o detalhe então é esse braço entrar bem, porque senão você não consegue pegar a manga depois, né? Exatamente, então estou aqui, calmo, vem o braço lá, domino a manga, certo? É, antebraço lá na nuca dele, ando pro lado aqui, e venho atacando lá o Ezequiel, joga os ganchos, certo? E venho finalizando. Valeu garoto, quem que te ensinou isso aí? Essa aí foi do mestre Cícero Costa. Porque ele não quer que fale com ele? Não, não, é, tranquilo. Beleza. Esse aqui foi o Ciborgue, o projeto social lutando pelo bem do Cícero Costa, pra você aí que acompanha as posições do BJJ Club, o mundo do Jiu Jitsu em um só lugar. Boa! Boa!